Fala galera, bem-vindos ao Planeta Modificado, estamos aqui numa seriezinha que vocês pediram há muito tempo, que é basicamente uma série constituída de mods, somente mods ou dinossauros ou répteis modificados irão habitar este safari, então espero que vocês gostem, lembrando que essa seriezinha aqui ela vai ser bem curta, questão de, sei lá, não vou dar um número de episódios específico, mas vai ser um número bem pequeno de episódios mesmo, eu não pretendo levar ela para muito adiante, é só para a gente degustar aqui um novo habitat com criaturas completamente modificadas. Animais modificados costumam ser imprevisíveis. E para começar aqui nós temos o Mosasauro e o Deino que irão começar habitando esta ilha. Aqui nós temos o Deino que está de boa já, está caminhando aqui bem tranquilo. Aqui nós temos o Mosasauro que está flutuando aqui bem de boa. E deixem aí nos comentários se vocês gostarem desta série e a gente pode continuar talvez um pouquinho mais. Eu vou dar essa chance para vocês, se vocês gostarem realmente. Eu posso deixar ela um pouquinho mais longa, mas claro, como eu falei, nada muito grande, sabe? Eu não pretendo deixar ela gigantesca, como a série do Safari que a gente já tem, né? Do mundo dos dinossauros. Enfim, nós temos já o Mosasauro aqui, que está observando o Deino. Está olhando dali de longe. E a pá está se aproximando. Vai ter batalha, será? Está um grudado aqui, um no outro. Eu já vou libertar aqui os espinossauros, que no caso são os Mosasauros. Lembrando que o Moza utiliza o DNA do Espino. E temos o Anquilosauro que utiliza, que na verdade o Deino utiliza o DNA do Anquilosauro. Está saindo aqui, deixa eu ver. Tem mais alguns aqui. Vamos libertar tudo, né? Aí, ó. Libertando. Lembre-se de comentar aí também outros nomes que a gente pode colocar. Nomes para os nossos Mosasauros, para os nossos Deinos. Deixa aí. Olha só aqui, ó. O Moza já conseguiu capturar. Será que a gente vai ter luta aqui no Safari? Altas lutas de dinossauros modificados? Eu acho que sim. É claro. Ó, o Moza já está indo para lá, nadando. Nadando, entre aspas, né? Está flutuando. Beleza. Tá, está indo para lá agora. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Ó, aqui nós temos mais um Habitat. Estou ouvindo alguns gritos aqui, provavelmente dos outros... É, dos outros Mozas saindo. Tem outro Moza desse lado aqui também. Tá, cadê? Aqui estão os Deinos, que estão saindo daqui. Olha que beleza. Muito lindo. Espera aí, esse Deino... Esse Deino aqui parece um pouquinho mais escuro que o outro. Será que é uma outra skin? Hum, um outro tom de pele que eu não percebi? Não sei. Mas parece meio escurinho, sei lá. Enfim, vamos ficar observando aqui agora se vai ter treta, se vai ter luta, se vai ter batalha. Dois mil anos depois. Ó, esse Moza sauro acabou de encalhar aqui na ilha. E eles estão devorando, sério, todos os Cabrito sauros. Não sobra nenhum Cabrito sauro. Os caras estão comendo tudo. E aqui vocês podem ver que tem uma área mais rasinha. Ficou bem interessante esse habitat, né? Bem bonito, ó. Aqui é meio praia. Aqui já é mais ilha mesmo. E, peraí, os Deino... O que os Deino estão fazendo aqui, velho? Vai ter luta entre eles? Namorowski? Ou os caras vão lutar entre eles aqui, ó? O que é isso? Já deu rabada. Caraca, velho. Batalha entre eles. Ó, mais uma. 83 e 83. Se observando. Mais uma rabada. Caraca, velho. E agora? E agora? Ficou com quanto? Nem vi. 67. Ih, rapaz. Mais um. 50. É, acho que não vai cair. Batou. Caraca, rabada pra tudo quanto é lado. 67. Acho que vai tomar mais uma. Será que é esse aqui que vai embora? Pode ser. E a gente tá tendo batalha aqui, ó. Mais uma ali. Beleza. É... Caraca, peraí, 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 peraí. Temos batalha de Moza versus Deino. Essa aí é mais interessante. Mosasauro versus Deino. Caraca, o Mosasauro sinistrão ali, né? Ai, ai, ai. Tá, já estão se encarando ainda. Caraca, velho. Eliminou. Série imortalmente séria. Soco sério. Nossa, derrotou o Moza. Caraca, velho. Caiu. Toma. Oh, já era. Moza encalhou. Tem o Moza encalhado aqui agora. Briga de Moza versus Moza. Deixa eu ver. 100%, 100%. Ok. Mordeu. Beleza. Parece que ele encalhou mesmo. Ali, ó. Deu mais uma mordida. Ok. Deixa eu ver. 33 e 100. Ó. Deu um grito ali. E belê. Suaveira. Vamos ver como é que tá aqui por cima. Tá, tem um Moza caído ali. Esse aqui já foi embora? Não, ele tá... Peraí, disputa por... Ah, não dá pra saber agora. Mas eu acho que era dominação. Porque esse aqui é alfa. Ali, deu o seu grito. Botou o outro pra correr. O alfa ainda é o alfa. Cara, monstro. Aqui nós temos mais batalha. 10%. Esse aqui, 34. 12%. 12 e 10. E aí? Teve algum... Ah, não. Aqui não teve eliminação. Mas lá o Moza venceu. Aí, tomou na cara. E caiu. Acho que já era. Vamos ver. É, caiu. Deino caiu. Caraca, velho. Altas batalhas já. Eita, nossa. Mas o que significa? Prerigo. E aqui a gente tem mais um Deino derrotado. Que é aquele que a gente viu antes, né? Que o Mosasauro que derrotou. Ou não? Morreu em combate para um Anki. Que no caso seria um Deino. Ah, então foi outro Deino que derrotou. Olha aqui. Tem um Moza vermelhão. Oxi. Eita, nossa. O Mosasauro sinistro ali. Mas já temos altas batalhas. Aqui, ó. Devorando a carcassinha. Isso aí. Devorando a carcaça do Mosasauro encalhado. Oh, mais uma batalha aqui. Caraca, os malucos não param. Aqui eu acho que era... Ah, essa aqui era combate de dominação. E esse aqui venceu. Vamos ver. Será que era? É, ele venceu aqui, ó. Virou o Alpha agora. Caraca, cheio de ação já. Neste planeta modificado. Sério? E tá o outro ali correndo já, desesperado. Fugiu, ó. Opa, mais uma batalha aqui entre Deino e Mosasauro. 1%. Vai cair. Caraca, vai cair, velho. O outro tá com 100. Já era. Tomou. E caiu. Tá afundado agora. E mais batalha aqui. Cara, não dura nada. Os predadores aqui gostam de se atacar. Mais uma batalha entre... Entre Mosas. E esse aqui tá com 19. Ih, já era. Ih, caiu já. Esse azul aqui já vai ser embolsado. Vamos ver. Mordido. Já era realmente de fato. Vai atacar agora no pescoço do Moza. E vai afundá-lo. Pegou ali. Sacudiu. Desviou na água. E afogou. Já era. Afogado. Irônico. Ih, mais uma batalha. Não creio. Esses caras não param, velho. Não param de ter batalha. É que tem muito carnívoro aqui, né? Claro, tem muito Mosasauro. Tem muito Deino agressivo também. Então eles estão meio que se eliminando. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai tranquilizar depois. Vai normalizar. É só agora mesmo que tá tendo várias batalhas. Eu quero ver quando chegar os outros modificados. Aí sim. Mas eu acho que não vai ter tanta batalha assim. Vamos só tentar, né? Colocar certinho. Não encher de carnívoro. A gente só começou aqui no estralo. Porque é a abertura do nosso safari. Já começou sinistra. Tivemos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco eliminações. Seis eliminações. Tem um que acabou ali, né? A carcaça. Já devoraram. Que era do Undeino ali na água. Enfim. Vamos ver aqui. Cinquenta e nove, vinte e nove. Acho que vai cair esse aqui. É, eu acho que ele vai cair. E aí, já era? Vamos ver. Vai morder, velho. Mordeu. Já era mesmo. Um por cento. E caiu. Nem teve mais o que fazer. Eliminado. Deu seu grito aí então de vitória. Já era. Agora eu acho que vai acalmar mesmo. Acho que vai tranquilizar. Olha isso aqui. Eu tô cheio de carcaça agora. Espalhada. Aqui temos dois Deinos. Tem um Moza. Tem... Agora temos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco Deinos. E dois Mozas. Beleza. Agora tá ficando mais tranquilo. Tá ficando mais de boa agora. Acredito que realmente agora as coisas... Os ânimos, na verdade, vão baixar. E todo mundo vai se tranquilizar. Glória. E olha só. Sobreviveu os dois Mozas azuis. Interessante. Bem interessante. O Deino ainda tá farejando ali. Tá chegando o outro perto também. Esse aqui é o Alpha? É, esse aqui é o Alpha. Aqui embaixo tem Alpha? Tem outro Alpha aqui embaixo. Ó, tem duas tribos de Deinos. Os que são mais escurinhos. Né? A tonalidade meio cinza. E os que são mais esverdeados. Aqui. Pior que é mesmo, ó. Os dois esverdeados estão aqui, ó. Os dois cinzinhos estão lá embaixo. E aqui tem outro Deino até. Aqui, ó. Cinzinha também. Tá... Devorando a grama, né? O que é meio esquisito. Mas, beleza. E, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse planeta modificado. Lembrando que ele não afeta o nosso outro Safari. Não afeta. Que ele lá continua normal. Normalíssimo. Eu só decidi mesmo criar essa minissérie aqui. Dos... Do planeta modificado, né? Dos dinossauros répteis modificados. Porque é uma coisa que vocês estavam pedindo já há bastante tempo. E eu decidi trazer aí para ter também um novo quadro no canal. Eu espero que vocês se divirtam, né? E aí, no futuro, a gente pode chegar com uma parte 2. Uma segunda temporada. Dependendo do que acontecer. Mas, valeu a todos. Até mais. E tchau. E aqui nós temos uma disputa de liderança. Deixa eu ver. Provavelmente é. Eles estão brigando, ó. Em pânico. Tá, acabou. Era a disputa de liderança. Mas o cara regou aqui. Agora sim. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.